O Equilíbrio do Microcosmo no Corpo Humano O corpo humano é um verdadeiro microcosmo, abrigando uma imensa diversidade de micro-organismos que desempenham papéis vitais em nossa saúde e bem-estar. O microbioma humano, composto por bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos, forma uma comunidade complexa e interdependente que coexiste harmoniosamente conosco. O equilíbrio do microcosmo no corpo humano é essencial para a manutenção de nossa saúde. Os micro-organismos que habitam nosso corpo desempenham funções fundamentais, como a digestão de alimentos, a produção de vitaminas, o fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de infecções. No trato gastrointestinal, por exemplo, bactérias benéficas ajudam na digestão de alimentos, na absorção de nutrientes e na prevenção do crescimento excessivo de micro-organismos prejudiciais. Esse equilíbrio microbiano contribui para a saúde intestinal e a regulação do sistema imunológico. Além disso, o microbioma também pode influenciar a saúde mental e o funcionamento do sistema nervoso. Estudos recentes têm demonstrado a relação entre o microbioma intestinal e distúrbios como a ansiedade e a depressão. Os micro-organismos intestinais produzem substâncias químicas que afetam o cérebro, influenciando o nosso humor e comportamento. No entanto, esse equilíbrio delicado pode ser afetado por diversos fatores, como o uso excessivo de antibióticos, dietas desequilibradas, estresse e outros. Essas perturbações no microbioma podem levar a condições como a desbiose, onde há um desequilíbrio entre micro-organismos benéficos e prejudiciais, resultando em problemas de saúde. A compreensão do equilíbrio do microcosmo no corpo humano tem implicações significativas na medicina. A pesquisa sobre o microbioma tem permitido o desenvolvimento de probióticos, que são suplementos contendo micro-organismos benéficos, para restaurar ou manter o equilíbrio microbiano. Além disso, a terapia fecal, que envolve a transferência de fezes saudáveis de um doador para um paciente, tem se mostrado eficaz em algumas condições gastrointestinais. A importância do equilíbrio do microcosmo no corpo humano também ressalta a necessidade de práticas saudáveis de vida. Uma dieta equilibrada, rica em fibras e nutrientes, pode promover a diversidade e o crescimento de micro-organismos benéficos. A prática de atividade física regular, a redução do estresse e o sono adequado também podem contribuir para a saúde do microbioma. Em conclusão, o equilíbrio do microcosmo no corpo humano é fundamental para a saúde e o bem-estar. O microbioma humano desempenha papéis vitais na digestão, imunidade e regulação do sistema nervoso. A compreensão desse equilíbrio nos permite desenvolver abordagens terapêuticas inovadoras e promover práticas de vida saudáveis. Cuidar do nosso microcosmo interno é essencial para preservar nossa saúde e qualidade de vida.